Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Olha só, a gente tá rolando mais um paredão, né? Hoje é domingo e foi formado mais um paredão lá no BB23, vamos falar sobre isso já já, mas antes eu quero dar aquele recadinho rápido que eu dou pra vocês em todo o começo de vídeo. Se você tá chegando pela primeira vez aqui no nosso canal e não é inscrito ainda, não perde tempo não, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá seu like, seu joinha pra não perder nenhum vídeo, porque todos os dias tem vídeos novos, informações novas pra vocês, então deixa de se inscrever não pra não perder nada e ficar ligado em tudo que acontece aqui no nosso canal, se inscreve aí e dá seu like, seu joinha. Olha só, gente, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, domingo, dia de formação de paredão e aí nós temos três emparedados, né? Nós temos o César Black, que foi indicado diretamente pelo líder, o Antônio, o cara de sapato, mandou o César diretamente pro paredão sem dó nem piedade e aí o indicado, né, do líder tinha que puxar alguém aí no contra-golpe, ele puxou o Gabriel, é isso mesmo, né? O Gabriel. Gabriel, pois é, e a Domitila foi a mais votada aí pela casa, né, e também tá no paredão, né, gente, tá no paredão. Ou seja, temos os três aí no paredão, né, César Black, temos a Domitila e temos também o Gabriel, três emparedados e aí a pergunta que fica, né, dessa vez não tem quarto secreto, não, é direto pra rua quem for o mais votado aí pra sair, né, gente? Pois é, e aí queremos saber de você, quem será que você acha que você tá torcendo pra sair? Pois é, gente, chegou aquele momento da gente conferir a enquete do UOL, né, a enquete do UOL, nenhuma enquete é oficial, mas geralmente o que dá na enquete do UOL, realmente o que acontece lá no BBB, né, é muito parecido, né, uma vez ou outra não bate, mas na maior parte das vezes bate, eu acompanho o reality show há mais de 20 anos e posso dizer pra vocês, né, desde o primeiro BBB, é, em 2002, que muitas vezes, na maior parte das vezes, a enquete do UOL bate, né, vamos conferir agora nesse momento, quem será que vai ficar, quem será que vai sair, né, olha só, gente, pois é, vamos conferir aqui embaixo, vamos ver a enquete do UOL, como que tá, vamos ver aqui, né, ver o resultado parcial, ai, gente, o que será que vai dar? Gente, olha só, em primeiro lugar, pra sair, como vocês estão vendo aí na tela, tá dando Gabriel com 46.87, segundo lugar, tá Domitila com 46.81, e terceiro lugar, está César com 6.33, resumindo a história, né, gente, tá praticamente um empate, né, entre o Gabriel e a Domitila, aí, uma diferença mínima, mínima, mínima mesmo, né, então, vamos ver o que vai acontecer até na terça-feira à noite, né, pode ser Gabriel ou Domitila, já o César, olha aí, gente, ele tem 6.31% dos votos, 6.33, aliás, né, ou seja, ele tem praticamente zero chance, né, de sair, é muito pequena a chance do César sair, a disputa mesmo nesse paredão é entre Gabriel e Domitila. Amanhã a gente vai atualizar vocês sobre essa enquete, como ficou, porque, pra ver se muda alguma coisa, né, porque nesse momento tá empatada, né, gente, tá empatada, a gente tá fazendo esse vídeo, agora é madrugada de domingo pra segunda-feira, meia-noite e 33, tá, pois é, então, eu quero saber de você, quem você quer ver fora do BBB, se você é fora César, escreva fora César, se você é fora Gabriel, escreva fora Gabriel aqui embaixo, se você é fora Domitila, escreva fora Domitila aqui nos comentários, hein, quero saber sua opinião também, leio todos os comentários de vocês, tá bom, gente, eu fico por aqui, volto daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas pra vocês, deixa de se inscrever não, pra não perder nada e ficar ligado em tudo que acontece aqui no nosso canal, tá, e se você quiser nos acompanhar nas nossas redes sociais, ó, nosso Instagram, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, convido vocês também pra acessar o nosso site, colunadatv.com, que tem outras informações também, tá, eu volto então daqui a pouquinho com mais um vídeo, fiquem ligados aí no nosso canal pra não perder, tá bom, porque o nosso próximo vídeo começa daqui a pouquinho, e eu tô te esperando até daqui a pouco, então fica ligados aí, até já.